O Miguel foi uma criança muito esperada, ele tem um irmão mais velho de 10 anos, então o irmão dele também ficou super na ansiedade, esperando. Foi uma surpresa, foi um baque pra gente, acompanhamos todo mês a evolução dele direitinho, de repente ele se viu nessa situação. Nossa, caiu o meu chão naquele momento, desabei, chorei muito. A gente sem saber muito o que fazer, apesar de ter experiência, mas quando bate na gente, quando toca no sangue, totalmente diferente. Quem vê esse pedacinho de gente nem imagina a força e a resistência que ele teve para vencer a Covid-19. Segundo eles, ele bronco aspirou, o termo que eles usaram lá pra gente, ele estava cenótico, ficou roxinho e disse, mãe, vai ter que voltar para a UTI de novo. Aí toda aquela expectativa de felicidade caiu assim por terra. A minha parte humana desabou, e a dela também, mas a fé em Deus persistia. A gente nunca, nunca sabia, e o médico sempre falava assim pra nós, ó, o Miguelzinho é grave, só que ele é muito forte. Ele está lutando pela vida. O pequeno Miguel foi uma exceção. O quadro de estatísticas mostra que bebês e crianças não são considerados no grupo de risco. Agrava o menos, segundo a OMS. O que surpreendeu esta família, que viu seu bebê desenvolver complicações graves da Covid. O princípio, o primeiro diagnóstico dele foi bronquiolite. E a bronquiolite que estava causando todo aquele cansaço a princípio. Ele deu positivo para a Covid, aí em seguida o quadro foi piorando, apresentou uma bactéria chamada bucodéria. Ele teve um quadro de sepsimia também. Miguel tinha menos de dois meses quando apresentou os primeiros sintomas da Covid-19. Precisou ficar internado por 32 dias por complicações da doença. Apesar de todas as dificuldades, os pais nunca perderam a fé e a esperança de poder segurar novamente nos braços o filho tão amado. Quando ele saiu a primeira vez da UTI, a primeira vez que ele vai sair da UTI hoje, ela foi lá, mandaram a gente de manhã, ela ficou expectativa, mandava mensagem pela moca dele, ainda não saiu. De 8 da manhã, saiu 14 horas da UTI. A plaquinha, eu venci o Covid. Então, ele foi para a enfermaria naquela hora, deu um alívio, uma paz muito grande. E no dia seguinte, ela ficou a sexta-feira inteira com ele, à noite. No sábado, de manhã, ela mandou mensagem de novo para mim. E eu fui para fazer a troca com ela, para ficar à noite, para descansar em casa. E tirar o leite, porque não pude tirar o leite lá, porque é muito contaminado o hospital. A Sheila buscou manter o vínculo da amamentação, mesmo quando o pequeno estava entubado. Todos os dias, retirava o leite materno, para que o filho tomasse por meio de sonda. Hoje, já é possível desfrutar desse momento especial. Miguel teve alta há pouco mais de uma semana e ainda apresenta algumas sequelas. Mas segue firme na recuperação, enchendo o lar de alegria e amor. Todo dia a gente vê que ele melhora um pouco. Então, isso para a gente é uma bênção, é uma maior felicidade. Graças a Deus, toda a família uniu mais ainda da nossa família. Então, é só gratidão. O sentimento é só de gratidão. Tive o sentimento de que ele nasceu de novo. Que Deus nos concedeu novamente o nascimento dele.